Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe o mestrando Daniel Pacheco. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui com o senhor. O programa Pesquisa em Pauta, ele sempre reúne um professor e um aluno para tratar de um tema de pesquisa. Eu sou Pedro Paulo Funari, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Sou também coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais. E hoje estamos aqui com o Daniel Pacheco, que fez a sua graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E depois segue agora, em 2014, no mestrado em História da Arte Não-Ocidental, com o tema da nossa conversa de hoje, que são os maias. Então, eu gostaria de começar, Daniel, com a pergunta sobre o que são os maias, esse povo. Como é que você chegou aos maias e o que são os maias? Sim. Os maias é um povo indígena do continente americano. Ele está localizado na América Central e em parte do México também. Ele faz parte de uma região chamada de Mesoamérica, que é uma região que foi criada mais com uma forma de estudo, que é uma região que abriga povos com características culturais comuns, traços linguísticos, enfim. E os maias é uma civilização que floresceu nessa região, principalmente em algumas partes do México, Guatemala, um pedaço de Honduras, El Salvador e um pouco também da Costa Rica. Acredita-se que ela tenha florescido por volta do, mais ou menos, assim, de 200 a.C. E ela teve toda uma longa trajetória e, inclusive, desenvolveu uma série de questões muito importantes, como um calendário, também uma visão de mundo particular. E isso tudo se refletiu na arte. Uma forma de escrita também. Uma forma de escrita também, né? Uma organização social própria e é importante a gente sempre lembrar que é uma civilização que ainda hoje permanece viva no continente americano. Que eles desapareceram, como muita gente acha que aí sumiram, enfim. Quer dizer, esse povo indígena que floresceu, digamos assim, no primeiro milênio da nossa era, eles continuam, seus descendentes continuam falando uma língua maia, continuam vivendo ali naquela região. Continuam, exatamente. Porque, na verdade, o próprio termo maia é um termo que foi construído também, porque não existe uma única nação maia, né? O que existe são diversos povos, cerca de 29 ou 30 etnias diferentes, que falam línguas diferentes, que, inclusive, hoje vivem, por exemplo, na Guatemala. E foi, e o termo maia é um termo mais também de estudo, que congrega esses povos que têm semelhanças culturais, mas não existe uma uniformidade que a gente possa falar dos maias. Então, é o que a gente costuma falar de povos maias. E tem uma certa parentesco linguístico que também justifica essa denominação. Exatamente, mesmo porque, até mesmo na antiguidade, né, quando, durante o período pré-clássico, clássico e o pós-clássico, quando estava mais a efervescência desses mais antigos, também não havia uma unidade cultural própria, né? Eles se agrupavam em cidades-estados, em sítios independentes entre si, e cada um tinha também um nome, e cada um era, acredita-se, né, que cada um tinha um nome próprio, e aí, e isso leva também a crer que, muito provavelmente, os próprios habitantes dessas cidades independentes também se nomeavam diferentes entre si. Então, não há uma homogeneidade entre eles, né? Agora, a civilização maia, ela teve um esplendor muito grande, não só no domínio das técnicas, como você mencionou, o uso de uma língua escrita, mas também a construção de cidades no meio do que depois viria a ser uma selva. Mas, dizem, disse que seriam, inclusive, no final do primeiro milênio, as maiores cidades do mundo estariam localizadas ali. Então, eu te fazia uma pergunta que é a seguinte, há uma grande discussão, desde que se descobriram essas cidades, sobre as causas, justamente, do declínio dessa ocupação urbana. Eu gostaria de saber um pouco quais as principais discussões e como isso está refletido nas pesquisas, inclusive, que são desenvolvidas aqui no Brasil. É, esse tema do declínio, que muita gente chama de colapso, é um tema, talvez, mais polêmico, assim, que trata da civilização maia. O que é bom a gente deixar bem claro que o que houve não foi um colapso, o que muita gente acha, como eu falei anteriormente, que eles desapareceram, que eles sumiram. O que houve não foi um colapso, foi o que a gente pode se chamar de declínio. Hoje em dia, as principais pesquisas apontam para isso, mas foram declínios pontuais, assim, não foi uma coisa homogênea também. Então, para a gente, hoje em dia, acredito que para a gente falar disso, a gente tem que ir localmente em cada cidade e observar o que aconteceu. Algumas foram por questões, acreditas, que foram por questões naturais, outras, acreditas, que sejam por guerras. Porque, ao mesmo tempo que alguns centros eram abandonados, outros vizinhos, eles eram, eles estavam no auge. Então, foi muito heterogêneo essa questão desse declínio. Eu pergunto isso, Daniel, porque há um grande maianista norte-americano que, há uns 30 anos atrás, ele publicou um artigo justamente mostrando que as causas, possíveis causas atribuídas ao declínio dessas cidades estavam relacionadas a acontecimentos da nossa época, que eram jogados para o passado. Ele falava assim, olha, na época da Guerra do Vietnã, se dizia que havia lutas intestinas. Depois, na época da ecologia, eram causas, foram, seriam sido causas ambientais. Então, ele falava assim que, fazia até uma provocação, dizia, ah, nós podemos falar sobre os maias a partir da capa da revista Time. Porque, conforme nós vamos mudando as nossas preocupações, nós vamos jogando lá para trás. Então, eu te perguntaria, aí já há uma questão mais da sua pesquisa, que é a seguinte, como você, um jovem estudioso, estudante brasileiro, chegou a esse tema? Quais os desafios de você estudar um tema fora do Brasil, distante, fisicamente, e até com bibliografia que nem sempre é de fácil acesso? Antes de responder ao senhor sobre isso, eu queria comentar também essa primeira colocação do seu apoio. Exatamente isso. Hoje, acredita-se também que muitos desses estudos sobre os maias foram feitos a partir de um olhar da época que ele foi feito. Por exemplo, na década de 50, os estudiosos dessa área, eles achavam que a civilização maia não tinha guerras, que era uma civilização pacifista, que eles ficavam observando os astros, enfim. E por que isso? Porque eles estavam ali saindo da Segunda Guerra, então eles foram muito influenciados pela questão do militarismo e eles acabaram projetando nos estudos sobre a civilização maia uma ideia mais romantizada. E isso acompanha, como o senhor disse, hoje em dia se fala muito dessa questão da ecologia, que eles viviam em harmonia com a natureza, que não é verdade, porque eles tinham, assim como nós, eles tinham uma relação, tudo bem que eles viviam com uma relação mais próxima à natureza, mas eles não eram ecologistas, assim, de... Por natureza. Por natureza. Eles devastavam árvores, por exemplo, nos templos que eles erguiam, eles cobriam os templos com uma espécie de um estuque, que é uma espécie de um cimento. E para fazer esse cimento, eles tinham que devastar, eles usavam muita cal, usavam muitos elementos da natureza, então eles não tinham essa visão romântica de que eles eram ecologistas e tal, mas é o que o senhor falou, a gente acaba projetando em cima deles muitas das nossas questões atuais, a questão do fim do mundo também, que veio à tona dois anos atrás, um ano atrás, que em nenhum momento eles previram o fim do mundo. 2012 seria o final do calendário? Pois é, o que eles previram foi o final de uma das épocas, um dos períodos desse calendário, que o calendário deles era dividido em diversos períodos, que acabava a honra, recomeçava e assim por diante. Então, em nenhum momento eles previram que seria o fim do mundo. E quanto ao meu interesse, começou durante a minha graduação na FUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, através das aulas do meu professor Fernando Londonho, de pré-colombiana, foi aí que eu comecei a conhecer melhor essa civilização, e não só a Maia, mas todas essas civilizações indígenas do nosso continente, as Ameríndias, e eu comecei a me encantar, comecei a desenvolver estudos, aí fiz a minha iniciação científica, que foi nesse tema também, foi um tema em que eu estudei, fiz um estudo iconográfico de um painel da cidade de Palenque, do Templo da Cruz, que também tentando estudar e compreender as relações entre a religião, a arte e a política na sociedade maia, e aí eu... Mas e o acesso à documentação e à literatura sobre esse tema? Como é que é? É muito complicado ainda no Brasil. No Brasil nós temos pouquíssimas publicações em português, nós temos um grupo que é o Centro de Estudos Meso-Americanos e Andinos da USP, que é o SEMA, que tem algumas publicações, temos o professor Alexandre Guida Navarro, do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, que é maianista também, mas são casos isolados, aos poucos estão surgindo novos estudos, mas é... Quer dizer, mas já há um grupo e também há literatura e bibliografia disponível para o público brasileiro. Existe, sobre os maias especificamente existe pouco, por exemplo, é mais focado nas pesquisas do professor Alexandre Navarro, do Maranhão, porque mesmo esse grupo da USP, o SEMA, o foco principal é a região do centro do México. Também, é claro que tem muitas relações com a área maia, temos também estudos da professora Leila França, da USP, Marcia Arcúrio, Eduardo Natalino. Agora, uma questão aí que me vem aqui é justamente o fato de que um estudo de uma civilização como essa exige muito conhecimento arqueológico, não só das fontes, digamos, históricas, historiográficas. Como é que você se insere nessa questão do estudo arqueológico também, da documentação? Sem dúvida, porque os resquícios da civilização, a grande parte são da cultura material, de artefatos arqueológicos. Existe alguma pequena parcela de códices, que são livros, que restaram depois do processo da conquista, mas a grande parte realmente são artefatos arqueológicos. A minha pesquisa, eu trabalho da história da arte, mas a partir da análise de objetos, de resquícios, da cultura material desse povo. Então, eu acho que a grande parte, qualquer pesquisa que vá fazer sobre a civilização maia, é necessário também um aporte arqueológico para esse tipo de estudo. E no seu caso, eu sei que no caso de outros investigadores, como é o caso do professor Guida Navarro, houve uma colaboração com outros países, no caso do Guida Navarro com o México propriamente, ele fez o doutoramento lá. No seu caso, quais são os contatos que você tem para poder fazer essa pesquisa no âmbito internacional? No meu caso, também, o principal foco também é o México. Eu tive já aulas na pós-graduação, agora aqui na Unicamp, com o professor Daunan, Adam Samlin, que é nessa área de Mesoamérica. Ele estuda outras civilizações, mas também a civilização maia. E o meu principal contato lá fora é com ele, que realmente é necessário ter contatos, principalmente com professores de fora, para que se possa desenvolver essas pesquisas. Eu também tenho alguns contatos na Guatemala, que eu frequentei alguns congressos lá. Tem o professor Oswaldo Tintilha, que é guatemalteco, ele também desenvolve vários projetos nessa área. Mas é ter essa necessidade, para estudar realmente, é necessário um contato e uma troca com professores de fora. É, porque é importante dizer isso, que justamente a nossa pós-graduação em História da Arte Não-Ocidental tem trazido professores estrangeiros para cá, como o professor Semer, que você mencionou. E aí, para concluir, eu gostaria de perguntar, René, qual a perspectiva que você vê na sua pesquisa? Quer dizer, você pretende continuar, digamos, fazer pesquisa de campo, lá no Yucatán, qual é a perspectiva que você tem? Sim, sem dúvida, eu pretendo, a minha pesquisa também, ela tem essa demanda de eu fazer uma pesquisa de campo propriamente em Yucatán, que eu estudo o sítio de Chichen Itza, que é nessa região, e também, além da pesquisa de campo, é uma pesquisa de arquivos, de bibliotecas. E aí, existe apoio da universidade? Que tipo de apoio você conseguiria? Existe, principalmente, como o senhor mencionou, a Unicamp está investindo muito nessa questão da arte não-europeia, da arte pré-colombiana, da história da arte pré-colombiana, tem um convênio com o Instituto Goethe dos Estados Unidos, então, estou tendo materiais e um apoio muito grande para desenvolver minhas pesquisas, justamente para seguir, principalmente nessa colaboração com o México, esse intercâmbio com o México nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser de grande valia para os meus estudos nesse andamento. Olha, Daniel, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, principalmente porque acho que você pode servir de inspiração para tantos jovens que querem estudar temas tão ousados quanto o seu, dos maias, e que podem ter em você um exemplo de que isso é possível de ser desenvolvido aqui no nosso país. nas nossas universidades. Então, eu queria agradecer muito, Daniel. Que bom, professor. Muito obrigado. Espero que também quem se interesse vá atrás, porque é difícil, é uma pesquisa, não é tão fácil, porque não está num acesso tão próximo, mas não é nada impossível. Com esforço e a partir de diversos caminhos, qualquer um pode chegar e pesquisar o que realmente tem vontade. Muito obrigado pela oportunidade, por essa entrevista, professor. Eu que agradeço. E com isso eu convido a todos o próximo programa Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pauta. Música Legenda Adriana Zanotto